Muito surpresa, velho, ó, ai, Bleymeth, que spray que não encaixou, hein, Bleymeth, até tu, velho, opa, device, device, mano, ele fez uma smoke no contrapé dele, ficou no canto e matou os três, velho, device, cara, ele fez uma smoke do lado direito dele, ali, pra, pro TR imaginar que tinha, né, ah, pô, tá smoke, eu vou, e aí foram de lado, velho, mano, device humilhou os caras, velho. Olha aí, ô, dois jogadores, três, os três praticamente, né, mas assim, os dois primeiros jogadores entrou de lado pro device, velho. Jogou, mano, jogou e agora, né, não plantou a bomba de...